Boa tarde a todas as pessoas que nos acompanham aqui no programa Reconexão Periferias, que é uma iniciativa da Fundação Perseu Abramo. Hoje nós recebemos aqui no nosso programa uma pessoa que vai ser entrevistada para a sessão quando novas personagens entram em cena da edição de setembro da revista Reconexão Periferias, que é a Tamiris Sampaio, é uma jovem advogada negra de 29 anos, feminista, moradora de Guaianazes, que é um bairro aqui da Zona Leste de São Paulo, que desde 2012 é militante do PT e da CONEM, a Coordenação Nacional de Entidades Negras. Tamiris, apesar de 29 anos, tem uma trajetória política muito intensa, ela já foi secretária adjunta de Segurança Cidadã em Diadema, ela pesquisa a área de segurança pública, o sistema de justiça criminal, e o racismo estrutural. Em 2019, ela concluiu o mestrado em Direito, com uma dissertação Código Oculto, Política Criminal, Processo de Racialização e Obstáculos à Cidadania da População Negra no Brasil. E no mesmo ano, ela publicou o livro Código Oculto, Política Criminal, Processo de Racialização e Obstáculos à Cidadania da População Negra no Brasil. Ela já ocupou a vice-presidência da UNE, de 2015 a 2017, e nesse mesmo ano, ela se tornou diretora do Instituto Lula. Em 2020, ela foi candidata à vereadora aqui na cidade de São Paulo, ela recebeu mais de 10 mil votos. E hoje, como assessora especial do Ministério da Justiça, ela coordena o PRONAS, o Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania. Boa tarde, Tamires, tudo bem com você? Boa tarde, Rose. Boa tarde a todas e todos que estão aqui acompanhando esse programa, que são periferias, também é uma felicidade estar aqui, depois dessa confusão, para conseguir conversar. Então, Tamires, eu gostaria de começar aqui o nosso bate-papo falando para você falar um pouco da sua história, da sua trajetória. Você nasceu aqui em São Paulo mesmo? O que foi que levou você a se aproximar da luta feminista, da luta antirracista, do Partido dos Trabalhadores? Eu nasci em São Paulo, sim. Cresci, vivi a minha vida inteira na Zona Neste de São Paulo, junto à minha mãe. E aí ela, inclusive, a responsável por essa situação. Minha mãe é uma militante do movimento negro, uma mãe de mulheres negras em especial. Então, desde a barriga dela, eu acompanho ela em reuniões, atividades, seminários, pequenininha, ainda em marcha. E aí eu acho que eu cresci entendendo a potência e a importância da organização coletiva, da luta coletiva, da luta do movimento negro. E quando eu entrei na faculdade, graças ao Paulo e Mackenzie, comecei uma atuação no movimento estudantil, que daí me colocou em contato com outro movimento estudantil, a nível nacional, do Partido dos Trabalhadores, a gente do PT. E aí foi onde eu me encontrei, vamos dizer assim, como a Tamires, militante mesmo, ativista. E não só a Tamires, filha da Rose, que acompanha ela nas atividades. Mas a minha mãe, ela é uma grande referência para mim. Ela é muito responsável por essa atuação, por esse engajamento, por essa minha compreensão política, da importância de se organizar, de ser militante, de participar do coletivo e de reindudicar, e lutar por essas ações. E aí, acho que é uma coisa interessante que é, acho que a nossa vida foi muito marcada por políticas públicas que são resultados de lutas do movimento social. Então, a casa que a gente mora em Guarná, na Zona Leste, é luta do fruto do movimento de moradia, é um programa de habitação popular. Eu entrei na faculdade, graças ao Prouni, que é a luta do movimento estudantil, o movimento negro, das cotas, de garantir acesso à universidade, para a população que estudou na inteira escola pública, para a gente negra. Eu tenho um mestrado, graças ao Bolsonaro da Capesco, também uma luta de habitação. Então, para além da militância, eu tive experiências concretas na minha vida que trouxeram o quanto que o resultado, que a luta social, a organização popular, ela tem um resultado concreto e que transforma as nossas vidas, transformou diretamente a minha vida. Ai, que interessante a sua história, Tamiris, porque realmente é um reflexo da luta do movimento social nos últimos 30 anos, essa sua trajetória, que transformou você numa liderança tão jovem, e liderança já. E o que eu queria te perguntar também é sobre os jovens no Brasil, principalmente os jovens periféricos, que são, eu acho, um dos principais desafios. Um contingente de milhões de pessoas que não têm oportunidade, que não trabalham, não estudam por falta de oportunidade. Como que você vê essa pauta dentro do atual governo? Ela está avançando? Você poderia mencionar pontos em que avançou essa pauta? Olha, eu acho que tem uma coisa interessante sobre esse governo Lula, o governo Lula 3, que é o seguinte, a gente tem muitas pessoas que foram beneficiadas pelas políticas, que foram construídas pelos governos Lula 1, 2, pelo D1 a 1, D1 a 2, e que seja de acesso a universidades, de acesso ao ensino técnico, e que hoje estão aqui no governo federal, em diversos ministérios, em uma posição de gestor, em uma posição de alguém que não só teve a vida transformada por políticas, mas que está em uma posição de formulação de política pública, de acompanhamento de política pública, de execução de política pública. E tem muitos jovens, muitas mulheres, muitos negros, que estão nessa posição em diversos lugares. Aí isso traz uma modificação, inclusive em relação ao que é prioridade ou não no governo federal. Então, por terem jovens negros, que tiveram acesso ao ensino superior, ensino técnico, graças políticas dos governos anteriores, do presidente Lula, da presidenta Dilma, hoje a gente tem aqui pessoas que entendem a prioridade, a necessidade que o governo federal priorizar essa população. Então, hoje a gente, se lá atrás tinha uma juventude viva, hoje a gente está construindo uma juventude negra viva, porque entende que é importante que exista esse negócio atencial nas políticas de proteção, de promoção à vida das juventudes brasileiras. Tem uma juventude específica que está sendo violentada, assassinada diariamente, e o governo federal precisa ter uma mulher específica para essa juventude, que é o caso da juventude negra. A gente tem jovens de movimentos rurais que estão lá no Ministério do Movimento Agrário e que estão tocando a política de juventude agrária e colocando a necessidade e a especificidade da vida da juventude agrária para a promoção do plano nacional para a juventude agrária, de políticas, de programas sociais voltados para essa população. Tem jovens mulheres no espaço. Então, eu acho que essa nossa presença ela traz uma prioridade. E aí, nomeando algumas políticas, como a assistida de juventude, o Plano Nacional de Juventude Agrária, que foi formado de trabalho, que foi anunciado na Marcha das Margaridas. Esse plano de juventude negra vai ficar sendo construído já desde o mês de março. No mês de novembro vai ter um evento que vai fazer a publicação do plano, do programa e das metas nos próximos anos. o PRONAS, que é um programa que eu coordeno, que é o Programa Nacional de Segurança Pública com a Cidadania, tem como recorte a população jovem e tem um recorte racial também bem forte, porque a gente tem de que essas políticas de segurança com a Cidadania, essas políticas preventivas, elas precisam alcançar a população que está tendo vida diariamente interrompida. Muitas vezes por ausência do Estado brasileiro ou pela presença do Estado na perspectiva da força, a gente precisa construir mecanismos para garantir a proteção à vida dessa população. Então, a política de cotas que foi a renovada no Congresso Nacional com oito do governo federal, o MEC que está lançando um plano de enfrentamento das violências nas escolas desde que aconteceu, infelizmente, os casos que aconteceram nas escolas em todo o país, inclusive no início desse ano. Então, acho que existe uma compreensão do governo federal da importância de construir políticas com recorte específico para atender a população jovem brasileira no âmbito da cultura, no âmbito do esporte, no âmbito do trabalho, emprego, no âmbito da segurança pública, no âmbito da saúde, enfim, na transversalidade as políticas que o governo federal coordena e planeja no âmbito em relação com os Estados Unidos. Muito interessante isso que você está falando. Existe, então, uma articulação entre várias políticas para a juventude, pelo que você está explicando. Elas estão articuladas em várias pastas, vários ministérios. e eu queria agora aprofundar um pouco mais com você um tema que é a sua especialidade, que é a segurança pública. Eu queria perguntar como é para você, que é uma mulher que veio do movimento social e que também lutou muito para que a segurança pública proteja também a juventude periférica, a juventude negra e não só seja um malgós contra essa população, como é estar à frente desse programa para você. E o que ele traz de inovador ao que você já tinha visto anteriormente na política pública brasileira? Acho que, primeiro, para mim, foi uma emoção muito grande ter sido convidada para coordenar o FNASC, porque, desde a graduação, eu pesquisei sobre segurança pública, como eu comentei. Eu sou militante do movimento negro desde menininha e a principal pauta do movimento negro é a luta contra o genocídio da população negra. E aí, quando eu entrei na faculdade, eu busquei tentar compreender como, através do direito, ou de mecanismos ligados ao direito, seria possível não só o reconhecimento desse processo de genocídio, mas, em especial, por políticas, ações que parassem esse processo de violência e de extermínio com a população negra. E aí, eu tive contato a partir de um professor da graduação chamado Humberto Fabretti com esse conceito de segurança cidadã. Eu estava terminando um doutorado nessa temática e aí, eu comecei a pesquisar sobre isso, meu trabalho de confusão de discurso foi sobre genocídio da juventude negra e segurança cidadã. Aí, mais para frente do meu estado, eu confundei um pouco mais numa discussão sobre a relação do racismo estrutural com a política de segurança pública e com o sistema de justiça criminal e também genocídio, como a segurança cidadã, esse conceito dessas políticas podem ser uma resposta de frear esse processo de violência. Aí, tive a experiência como secretária de junta de segurança cidadã em Diadema, que foi incrível, porque aí é sair de uma perspectiva acadêmica ou de militância para ir para a gestão pública, para lidar diariamente em um município como é Diadema, que há 30 anos atrás era um dos mais perigosos do Brasil e que hoje já saiu dessa lista dos mais violentos por políticas de prevenção então é um espaço que prova na prática que política de prevenção que a construção e ampliação de centros de cultura a relação de um policiamento comunitário por meio das guardas todas que a construção de políticas preventivas com foco na juventude que tenha acesso a cultura, esporte, educação, lazer e distribuição de renda tem impacto direto nesse processo de violência então para mim foi incrível Diadema em poder coordenar a criação da Patrulha Maria da Penha o espaço agora que faz o acompanhamento do Néstor Mundo Protetivo então toda essa trajetória da militância à academia à pesquisa sobre essa temática a experiência da gestão de diadema possibilitaram essa o estar aqui hoje e aí o estar aqui no Ministério da Justiça coordenando o PRONASC que é o Programa Nacional de Segurança da Penha para mim é de emoção porque primeiro que um ponto que eu comentei na pergunta anterior que é eu sou uma jovem negra que teve a vida transformada por políticas públicas do governo Lula e hoje eu sou uma jovem negra que pode que coordena um programa de segurança com a cidadania e que tem a possibilidade de construir políticas que vão transformar a vida de mais de um jovem então estar nessa posição é muito é muito emocionante assim dar uma uma felicidade enorme e aí o PRONASC e a nossa atuação agora essa tomada do programa agora eu costumo dizer que a gente não está inventando a roda esse conceito de segurança cidadã é um conceito antigo de muitos anos é um conceito que já está sendo abordado numa conceitura teórica há muito tempo e já tem experiências de gestões também então não sei se dá para usar a palavra inovação porque a gente não está criando uma coisa necessariamente diferente é uma coisa que nunca for dita ou falada o que a gente está fazendo agora na realidade é a partir das experiências exitosas de programas de prevenção de formação para os agentes de segurança de construção de mecanismos de participação popular e social na produção das políticas de segurança no entendimento de como essas políticas funcionam focando em territórios com a função do direito social e de violência a partir disso desse diagnóstico do país das políticas públicas dos indicadores concentrar o investimento do governo federal através de políticas através de passos através de equipamentos ações nessa perspectiva de prevenção com cinco eixos específicos então o primeiro eixo do planar de enfrentamento à violência contra a mulher o segundo é de políticas e seguranças com os estadunidenses e territórios vulneráveis com a audiência de violência e nesse caso a gente delimitou 163 municípios do Brasil com 150% das mortes violentas intencionais que abarcou o incídio latrocínio lesão corporal subida de morte feminicídio morte de clã de intervenção policial e aí você percebe o quanto que a violência concentrada nesse país então são 163 cidades que basicamente 3% das cidades do país como um todo mas que concentram 50% dessas mortes violentas e aí traz um raio-x para o governo federal da necessidade de concentrar a política esse conjunto de políticas que é essa noção da segurança com a ciudadania que envolve sim o fortalecimento das forças de segurança sim a formação sim o equipamento etc mas que também envolve o investimento em saúde em cultura em lazer em moradia em distribuição de renda em acesso ao emprego trabalho e emprego tudo isso está relacionado com o consumo e segurança essa é uma disputa e é um debate e eu falo disputa porque é uma disputa na prática do conceito de segurança a gente passou nos últimos anos por um governo que promoveu uma política genocida uma necropolítica política de morte e que reforçou a noção da segurança como a vingança essa ideia da segurança privada de que o cidadão armado que vai se proteger é que o Estado não necessariamente precisa ter responsabilidade dessas políticas públicas em geral e isso tem um impacto na cultura na forma como a população na forma como a população como um todo compreende o que é segurança pública então dizer que um símbolo de um programa de segurança pública como cidadania trazer essa noção de que a segurança se constrói não apenas com as forças de segurança com os agentes mas em especial a partir do combate à dificuldade entender que a agenda de combate à fome de combate ao desemprego de geração de emprego e renda de acesso à educação de acesso à cultura elas também são agentes de segurança pública isso é central então a gente tem buscado não só no Ministério da Segurança Pública por meio das secretarias mas também em diálogo com a esplanada dos ministérios como um todo construir esse conjunto de agentes por meio do PRONAS e em parceria com outros programas também para garantir que isso seja já executado e também estava a partir desse início Entendi você destacou bastante na sua resposta como é central investir em prevenção a prevenção na verdade é a chave de tudo e do outro lado na sociedade a gente vê a construção de um posicionamento que é reforçar a penalização então eu queria que você comentasse um pouco isso o que o governo Lula pode fazer em relação à ampliação do estado policial penal na situação que a gente vive hoje que as pessoas estão muito preocupadas com segurança eu acho que é a continuação do que eu estava dizendo é isso a gente passou por um momento por um período primeiro que assim historicamente a segurança pública ela esteve aliada a uma ideia está aliada a uma ideia de manutenção da ordem e prevenção de risco manutenção da ordem de manutenção de uma estrutura social que é desigual é uma estrutura social que foi formada por um país em que tem como início o genocídio dos povos indígenas e a escravidão da população negra dos povos africanos que foram traduzidos para cá por meio do tráfico negueiro então é uma estrutura que foi construída em uma dinâmica de morte e de tortura e de animalização e objetificação de uma parcela enorme da população que aqui estava então dizer que a segurança pública está aliada à manutenção de uma ordem social que é desigual que é violenta que naturaliza a morte e a violência com uma parcela de um grupo é colocar a segurança pública a serviço da manutenção das violências discriminações e desigualdades sociais que existem no Brasil e aí isso é uma questão histórica e que foi reforçada nos últimos anos por esse período em que a gente teve um governo que promoveu uma política de ódio à morte e ódio à violência então numa perspectiva do governo federal construir um programa nacional de segurança com a cidadania trazer essa concepção de que a segurança ela se constrói a partir da garantia de direitos do combate de igualdade da prevenção e não da violência da repressão como foi disseminado nos últimos anos tentar consolidar e construir esse fortalecimento dos conselhos nacionais e dos estaduais e dos países públicos fomentar a participação do movimento social na construção das políticas de segurança fomentar o fortalecimento dos coletivos das agendas de prevenção da violência tudo isso é um papel na construção dessas políticas que constroem uma outra dinâmica e tudo isso se reflete num outro direcionamento ao invés de um estado policial penal violento professor sim a construção de uma perspectiva de um estado que é um estado social de enfrentamento às violências estruturais de enfrentamento às desigualdades de garantidor de direitos e a partir da garantia de direitos a gente gera proteção a vida e aí constrói essa noção da segurança como a proteção à vida da população e não como a garantia da morte como a gente viu acontecendo nos últimos anos Muito legal isso do que você está falando Tamires e me parece que um dos grandes desafios também do governo Lula é atuar nesse sentido da construção da cidadania num governo de frente ampla como é que você vê isso hoje na sua experiência no governo eu acho que o presidente Lula ele sempre dá uma senha muito forte em relação a isso que é a gente enfim a gente passou por um período de um governo fascista dinocida e aí essa frente ampla ela foi necessária para uma reconstrução democrática no nosso país essa postura da união reconstrução passa também não só pela união reconstrução do Brasil mas pela união reconstrução de uma estrutura democrática brasileira e para essa estrutura democrática se consolidar é necessário ter uma articulação entre diversas forças políticas não necessariamente do mesmo campo mas que tem como convergência a defesa da democracia e a garantia da defesa do Estado do brasileiro e das instituições por respeito às instituições e aí eu digo que o presidente Lula ele traz as senhas nos discursos porque ele fala muito sobre a importância dos movimentos sociais se organizarem se mobilizarem reivindicarem e irem para a rua cobrando o governo federal porque em um governo de coalizão a prioridade política ela vai passar pela orientação da mobilização das forças sociais então se a gente tem movimentos sociais organizados pressionando e direcionando para uma agenda de garantia de direitos de defesa das políticas públicas de defesa dessa agenda de transformação social uma agenda progressista esse governo de coalizão ele é direcionado para a construção de políticas nesse sentido então eu acho que a senha para isso é uma coisa que o presidente Lula fala o próprio ministro do nosso ministrado também o fortalecimento da organização e da mobilização popular o fortalecimento dos movimentos sociais e entender que a cobrança dos movimentos sociais não é um ataque ao governo muito ao contrário a cobrança dos movimentos sociais é um fortalecimento do governo para garantir que a gente nesse conflito político que exige uma política de coalizão um governo de coalizão ter uma direção maior para as políticas progressistas políticas sociais e nesse sentido Obrigada Tamires agradeço muitíssimo por você ter aceitado o nosso convite nós estamos aqui chegando ao final do nosso programa e eu gostaria que você falasse alguma coisa que não tenha sido dita ainda que você considera importante e se despedisse também do nosso público eu quero mais agradecer Rosa pelo convite para mim é um prazer estar aqui sempre que puder pode me chamar que para mim é um prazer poder falar um pouco do que está sendo discutido das ações do PRONAS eu acho que Reconexões Periferias ele é um projeto fundamental da Persilabrano essa articulação de redes fomento a coletivos é também essa construção da segurança com a cidadania porque fomentar a potência da periferia ela também faz um processo de enfrentamento da desigualdade garantir os direitos isso fortalece a nossa agenda de proteção à vida do nosso povo então gratidão pelo espaço e até a próxima para todas todos os dois que estão acompanhando a gente até a próxima Tamiz agradeço também a todos que nos acompanharam o nosso programa fica por aqui tchau, tchau